Música Senhoras e senhores, muito boa noite. Em nome da Unijui, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais desta instituição, da Comissão Nacional da Verdade e remanescentes do Movimento Revolucionário, 26 de março de 1965, saudamos os presentes neste evento, autoridades, professores, funcionários, acadêmicos, estudantes das instituições de ensino da região, familiares de ex-presos políticos, imprensa, lideranças e demais convidados. Neste momento, damos início às atividades relativas à audiência pública da Comissão Nacional da Verdade, comissão esta representada neste evento pelo Sr. André Botelho Vilaron, assessor, pelo Sr. Adilson Carvalho, ouvidor da comissão, e ainda pela Sra. Mariane Brito, pesquisadora, que estão na região para analisar documentos e fotos, visitar locais da época e, principalmente, ouvir os remanescentes do Movimento Revolucionário, 26 de março, também conhecido como Guerrilha de Três Passos ou Operação Três Passos. Passamos a compor a mesa diretiva, convidando as seguintes autoridades. A ilustríssima Sra. Fátima Marlise Marrone Rosa Lopes, representando o pró-reitor do Campus Três Passos da Unijuí e a coordenadoria do curso de Direito de Três Passos. O excelentíssimo Sr. Marcos Luiz Agostini, juiz de Direito da Comarca de Três Passos. O excelentíssimo Sr. Ido Rodem, prefeito municipal em exercício de Três Passos. A ilustríssima Sra. Cristiane de Moura e Silva Braux, delegada regional da Polícia Civil. O ilustríssimo Sr. Valdetar Antônio Dornelis, representante do Movimento Revolucionário, 26 de março. O ilustríssimo Sr. André Botelho Vilaron, assessor do Colegiado da Comissão Nacional da Verdade. E também o ilustríssimo Sr. Adilson Carvalho, ouvidor da Comissão Nacional da Verdade. Nós passamos, nesse momento, ao pronunciamento dos membros que compõem a mesa oficial. Primeiramente, passando a palavra à professora Fátima Marrone Rosa Lopes, representando a pró-reitoria da Unijuí Campus Três Passos e o Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais desta instituição. Uma boa noite a todos os presentes. É com imensa satisfação e com uma profunda emoção, uma grande emoção, que toma conta, eu acho, de cada um de nós, aqui nesse momento, num momento tão importante, um momento tão ímpar da história desse país. Poderia ser uma página mais bela, mas a memória é fator de criação de identidade. E por isso eu parabenizo a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Nacional da Amnistia, eu parabenizo o doutor André Vilaron, assessor da Comissão Nacional da Verdade, o Adilson Carvalho, ouvidor, o nosso aluno Vinícius, que tivemos o prazer, temos o prazer de tê-lo no campus, representando o prefeito municipal de Tras Passos, senhor Ido Roda, em exercício, a Cristiane, nossa conterrânea, detenente Portela, delegado de Justiça, o doutor Juiz em Direito, e o nosso amigo Valdetar, o senhor Valdetar, que teve o privilégio, Valdetar Antônio Dornelis, que já tivemos o privilégio de convidá-lo para vir numa sala de aula, aqui já aproximadamente há cinco anos atrás, contar a sua história. Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma homenagem. Uma homenagem a todos os componentes do movimento revolucionário de 26 de março de 1965, da Operação Três Passos. Homenagear os familiares aqui presentes, homenagear os remanescentes, e homenagear também aqueles que já foram, aqueles que deram sua vida, quem sabe, em prol, na luta pela democracia, pela volta da democracia nesse país. Então, para aqueles em memória, que eu não sei realmente o nome de todos aqui, mas eu gostaria de convidar esse auditório, essa juventude, esse povo aqui presente, a dizer conosco, eu vou ler a homenagem dos 21 participantes do movimento revolucionário de março de 65, de 26 de março, e eu gostaria que a plateia presente falasse bem alto a memória presente e uma salva de palmas a cada um. Abrão Antônio Dornelis. Adambastor Antônio Bonilha. Adão Oliveira da Silva, presente. Alberi Vieira dos Santos, presente. Alcindo Aires, presente. Alípio Charão Dias, presente. Antônio Ribeiro Volte, presente. Arsênio Blatt, presente. Eusébio Teixeira Dornelis, presente. Firmo Chaves, presente. Jefferson Cardim de Alencar Osório, presente. João Antônio Jaques, presente. João Batista Figueira, presente. Manuel Aires, presente. Odilon Vieira Brum, presente. Pedro de Campos Bones, presente. Reinaldo Vongrol, presente. Silvano Soares dos Santos, presente. Silvino Souza Fraga, presente. Valdetar Antônio Dornelis, por favor, seu Valdetar. Uma salva de palmas, presente. Muito obrigada, seu Valdemar. Virgésimo Primeiro, Virgílio Soares de Lima, presente. Sei que nove dos componentes do movimento revolucionário, 26 de março de 1965, estão vivos. Os demais já foram aqueles que foram, aqueles que lutaram no anonimato, aqueles que militaram nos movimentos sociais, aqueles que foram às ruas, aqueles que sofreram torturas, aqueles que não entregaram seus companheiros, aqueles que estão fazendo hoje parte desta história, buscando elucidar a verdade que por muitos anos ficou escondida, ficou escondida pela escritografia nacional, pela escritografia brasileira, que hoje ela realmente se torne uma verdade ímpar, uma verdade pura, uma verdade que traga tudo aquilo que foi escondido debaixo dos panos, debaixo dos escombros, debaixo das sepulturas. A comissão da anistia também, que seja iluminada e que conduza esse trabalho da melhor forma possível. E que nós, cada um brasileiros, militantes e que acreditamos na justiça social, que acreditamos num país melhor, que acreditamos nos direitos humanos, possamos também ser ouvidos, mesmo a voz do anonimato. A todos uma boa noite, a todos uma boa, um bom evento e que essa identidade, que essa verdade, que essa memória, construa realmente a identidade desse país. Muito obrigada. Nós convidamos nesse momento, para fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor Marcos Luiz Agostini, juiz de direito da comarca de Três Passos. Boa noite a todos. Uma saudação aos integrantes da Comissão Nacional da Verdade, autoridades aqui presentes, integrantes do movimento, né, Operação Três Passos, Que aqui estão presentes, aos familiares, dos que não estão, dos que estão, de forma muito rápida, muito singela, em nome do Poder Judiciário da comarca de Três Passos. Eu queria trazer, então, também essa homenagem aos integrantes desse importante movimento. Dizer para eles e para os familiares, dizer para a população que essas pessoas, na época, lutaram por liberdade, não é? Em última instância, em último caso, de forma bem simples e bem objetiva, lutaram por democracia. Quantos, quantas vidas se perderam, quantos pais, quantos filhos, muitos até não sabem onde estão os corpos, onde estão seus familiares. Muitos se perderam em nome desse, que é algo que nós temos hoje, que é a democracia. A luta deles era por democracia. Então, essa dimensão, nós temos que ter para essa nova geração, eu vejo na plateia, muitos jovens. Só que a democracia não é algo que está pronta, não é? Nós temos que evoluir, a nossa democracia precisa avançar, e nesse sentido também a minha fala. Nós, se aquela geração do senhor Valdetar coube lutar por democracia, nós que temos esse direito, nós que temos liberdade, temos uma constituição federal, desde 88, que alcança a todos uma gama de direitos fundamentais, direitos sociais importantes, a nossa geração talvez caiba aperfeiçoar a nossa democracia, para que esses direitos fundamentais sejam efetivamente garantidos, sejam efetivados, para que a gente faça um exercício de aceitação e de tolerância ao diferente, que isso está garantido, que isso está garantido e fundamenta o próprio Estado Democrático de Direito, que se respeitem as diferenças, seja de cor, seja de sexo. O Estado Democrático de Direito e a democracia precisa ser muito aperfeiçoada nesse aspecto. A luta deles lá atrás foi, como eu disse, por algo que não se tinha. Agora se tem a liberdade, se tem a democracia. E também nós precisamos evoluir, eu imagino, na questão participativa. Nossa democracia é bastante, ela é representativa, como todos sabem, esse é o ano de eleição, nós vamos escolher os nossos representantes. Acredito que para essa nova geração também seja uma forma de luta termos maior participação. Acredito que fazendo assim, efetividade dos direitos fundamentais, respeito às diferenças, e uma democracia mais participativa dos jovens e de toda a população, nós vamos honrar a memória dessas pessoas que lutaram e que entregaram a vida delas para que nós tivéssemos esse direito hoje. Obrigado. Na sequência, convidamos a fazer uso da palavra, prefeito municipal em exercício de Três Passos, senhor Ido Rodem. Doutor Marcos Agostini, juiz titular da comarca, doutora Cristiane Braux, delegada regional, professora Fátima Rosa Lopes, do campus da Universidade Pró-Reitoria da Unijuí de Três Passos, doutora Andréa Botelho, doutora Dilson, da Comissão da Verdade, alunos, professores, imprensa, ex-combatentes da resistência à ditadura e seus familiares. Quando eu tive o desprazer de participar do enterro do ex-presidente João Goulart, acompanhado pelos Três Passenses, doutor Renéu Mertes e doutor Antônio Loitchuk, em 1976, carregando o caixão da catedral até o cemitério, e cada um podia levar dez passos o caixão, eu senti quão é importante a liberdade, mas senti também na pele como é triste e como foi e como sempre será uma ditadura. O povo de Três Passos, senhoras e senhores, se sente triste em ter ocorrido fatos lamentáveis contra a liberdade em nosso município, em nossa região. mas o povo, e aqui eu falo em nome dele, se sente orgulhoso em poder aqui, através da Comissão da Verdade, iniciar o processo de desvendar, tirar da gaveta e explicitar para toda a nação a verdade do tempo da ditadura. A Comissão da Verdade, em nome do povo, se sintam bem em nosso município. Obrigado.